Buzineiro amigo, beleza? Olha o up aqui, ó, esse carrinho que já entrou pra história, hein? Novozinho demais, né? É, e agora com essa buzina marítima aqui, ó Vai tirar qualquer um da frente, né? Olha aqui, ó Olha que maravilha os equipamentos que o buzineiro já tá colocando aqui, ó Marítima ali, virada pra baixo, né? Bem apertadinho esse carro pra fazer a instalação Mas tá aí, ó, marítima já instaladinha Show de bola! Vai, buzineiro! Isso aí, galera, vem pra sua buzina Tchau, tchau!